Eu quero um mundo sem maldade Sem briga, sem luta, só bondade Eu sonho com o povo, sem preconceito Faça uma escolha e tenha medo Somos livres para ser Exatamente o que tu bem tem de Nem cura, nem poder Podem mudar o que você quer ser Exatamente o que você quer ser Se Deus proíbe, isso tá errado Ser feliz vai ser censurado Beijo, carinho, santo, castigado Paixão e amor, santo, algemado Somos livres para ser Exatamente o que tu bem tem de Nem cura, nem poder Podem mudar o que você quer ser E aí 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 E aí